E aí pessoal do Youtube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal Tática Gamer Tamo com o sexto vídeo do detonado Dark Souls 2 jogando espadachim com a guerreira Valesquinha Grande Valesca, o que eu vou fazer? Vou vir no Gilligan, aprender o gesto dele Comprar o set de ladrão, que eu acho um set bem louco Eu não lembrava onde pegava esse set, mas eu já usava bastante com outro personagem que eu fiz com essa classe E aí vocês vão ver como fica estiloso, e o bom é que a máscara dele não tapa o rosto, não tapa o cabelo da Valesquinha Deixando assim ela na moda, ela ainda com a sua sensualidade a toda prova Aí ó, que louco, eu acho a armadura mais legal que tem, cara, pra espadachim Essa e a armadura dos soldados reais, que pega lá a armadura que dropa dos soldados de Bastilha Perdida Cadê a armadura? Eu não peguei? Não, eu não peguei Bom, aí não pega nada, não peguei, mas não pega nada O que que vamos fazer hoje? Como já estamos com as quatro grandes almas dos chefões Do Derrotem, da Pecadora Perdida, da Freja E qual que é o quarto? Deixa eu pensar Derrotem Freja Derrotem Freja Freja Old Iron King E Pecadora Perdida Nossa, deu lag no cérebro agora Nós já vamos poder abrir o portão de... Santuário De... Eita Santuário de Inverno Ai A Shrine of Winter Nossa O que que tá acontecendo, rapaz Esse portão mesmo Aê, abriu Caso nós não tivéssemos as quatro grandes almas não ia dar pra abrir esse portão Ou outra forma de abrir o portão é ter mais de um milhão naquele número da direita em cima Que tá 714 mil no meu caso E aí, como você ia fazer subir aquele número? Simplesmente é usar o Braseiro de Adversidade em algum dos chefões Um dos que dá a grande alma Porque eles são os que dão mais almas com a alma dele E você ia ficar farmando almas nele, certo? Tipo o Derrotem Tipo o de Iron King E os outros que eu sempre esqueço os nomes, tá? E desde já quero agradecer Você que tá assistindo os vídeos A sua paciência A ajuda que você tá dando Deixa eu colocar a HUD Que eu tirei a HUD do jogo É Agora vai aparecer nossos equipamentos e nosso HP E todo o resto Corre, safado Olha Eita Toma um cuidado lascado essa parte aqui São muito fortes Esses guerreiros aí Soldadinho Nossa, mano Falei que era forte Tomamos duas frasquinhas de Estus Seguir em frente Estamos chegando no castelo de Drangleic Acho que vai ser uma parte bem complicada de passar Pra dizer a verdade Mas vamos lá Tentar passar, né? Opa Matar o bichinho O que é que ele nos dá? Pedaço de titanita Três pedaços de titanita Puta Puta Vai dar pra opar a arma da mão esquerda E uma placa de titanita O melhor Acho que vai dar pra deixar a arma da mão direita No máximo Mais dez Aí sim é vida, hein? Aí Fica legal o jogo Grande Valesquinha Já tá com cara de super-herói a Valesquinha Toda linda Opa Matar esse bicho Depois tem que matar o outro aqui perto Matou Foge Uou Que maravilha Deu certo Agora é só ficar enganando esses bichos De boa Ficar dando volta Vamos segurar a nossa vida Intacta Sai capeta Sai Não precisa nem correr, olha Matar a quadra mesmo, hein? Vai Valesca Eu acho que eu serei seguido Ou não Talvez Conversar com esse NPC Ué O Mastodonte tá me seguindo Que isso Não lembrava que o Mastodonte seguia Sai de mim Deixa eu ver o que esse NPC vende pra gente Flamígera Lucerne Ahn Repair Boulder Acho que eu só vou aprender o gesto com ele e sai fora Ah, é Segui por aqui Pela direita Sai 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 bichão E aí Depois dessa porta Vamos chegar na Primeira fogueira do castelo Muito boa essa parte Porque já dá uma aliviada Descansar pra recuperar as Estus Tem algumas Estus que estão faltando aí pro meio do jogo Depois eu volto e pego Não vou pegar hoje não Nossa, mano Olha a força desse louco Isso é louco Nossa Porque esses guerreiros estátua Eles tem um equilíbrio muito grande Morre Tem que matar um deles perto dessa porta Pra alma dele vir ali no meio do negócio e abrir Rapaz Eu vou atrair ele pra matar aqui perto Aí, agora Agora foi Bela Valesca Eles não vêm até aqui Aí o que eu vou fazer? Vou correr Eita Balsete Tá vindo Muito bom, muito bom Tchau Não segue até aqui não Aí já estamos chegando quase no meio do castelo Vai ter uma fogueira secreta Pra quem nunca viu Tem uma fogueirinha legal de descobrir Principalmente no nosso caso Que estamos jogando arriscadamente E aí é sempre bom Quanto mais fogueira descobrir melhor Ei, bichão Sai da frente, rapaz Vai ser rapidinho Só pra acender a fogueira Não vai dar pra descansar Porque Tem um espírito invasor no nosso mundo Mas pelo menos dá pra acender a fogueira Nossa, tomei um headshot Ae A qualquer coisa se eu morrer Eu volto e desço a fogueira Fica melhor Enfrentar o chefe do meio dessa área Vou ver o que vai acontecer E aí, Nashandra Tá Nashandra Se quiser falar com a Nashandra Pode falar à vontade Ih, vamos lá Vou usar uma resininha Tem alguma resina? Esqueci de comprar resina Pra colocar na arma Ih, cabeção Ah, que se dane Vai assim mesmo Emocionante essa luta Ah, não é isso não, rapaz Primeiro passo Fazer derrubar o O cara do Pilar ali Logo depois Matar esse cara Nossa Meu Olha o HP desse bicho Subou nada o nosso ataque Isso é louco Aff Pode brincar agora não Caramba Calma 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 nessa hora Só sobrou joia da vida agora Calma 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 Sai diabo Ele não vai começar a vir pra cima não Só mais duas nesse eu acho Aí Agora só sobrou nós dois safadão Usa joia, cara Coceira na cabeça não Esse bicho tá muito forte Esse bicho tá muito forte Meu Deus Ai, 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 ai Foge Nossa Se pega essa é um abraço, Valesca Vai, 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 ataca Só mais uma Ih, tá defendendo Defende não, pra você ver Yeah, menos um chefão de Dark Souls 2 Double Dragon Riders derrotado pela Valesca Tchau Double Dragon Riders Você foi muito fácil, rapaz Já era Dá uma pequena descansada Dá muralzinha mesmo Aí E aí, como é que eu vou fazer pra continuar no jogo? Primeira coisa Ir lá comprar resina de De magia Não é resina Não é resina, é limão aromático Deixa eu ir lá, porque eu esqueci Ei, Gilligan Fale comigo, Gilligan Comprar uns três aí Tchau, Gilligan Tchau, Gilligan Depois disso Vou na mulherzinha Upar o que tiver pra upar Um outro Cavaleiro de Dragão Queimar Acho que dá pra upar uns dois levels E o que eu vou preferir upar agora? É a Fortitude, porque tá muito baixo Deixar em 17 Deixa eu ver Ai, já dá pra dar uma sequência de três ataques com as duas espadas Esse é o objetivo que eu queria mesmo E aí, vou continuar lá no caminho Castelo de Drangleic Nossa, tá dificultando agora O próximo chefe vai ser o mais desafiador, eu acho Vamos ver o que vai acontecer Essa parte que estamos É bem impossível que eu Me ferre Eu vou tentar passar de uma maneira diferente Pra ir mais rápido Vamos ver Isso vai dar certo Abrir Oi, que parou assim Onde regressa Na mão Clima aromático E Bora lá Era pra eu ter upado minha arma Vamos lá Pode ter medo não Muito arriscado fazer isso que eu fiz Deu certo Esse escudo é muito louco Que sorte Pena que eu não posso usar escudo nesse detonado Esse aí, ó É muito ótimo esse escudo de leveling Um dos melhores que tem no jogo Caramba, que sorte É o seguinte Tinha que ter matado um guerreiro perto daquele golem ali Pra ativar o elevador lá de fora Já ativamos Beleza Não lembro o que tem nesses baús Mas provavelmente coisas de mago Martelo de cavaleiro antigo Não vamos usar nunca esse aí E Espada grande de almas E sino de kaita Por aqui é somente isso mesmo Esses bichos Tentar atrair eles pra longe Pior que eles não saem de perto Ai, vou tentar abrir Vai, vai, vai Abre, abre, abre Aê, garoto Fecha, fecha, fecha Bela jogada Pó de reparação Borboleta de fogo Eu nem ia pegar Esse fragmento de frasco de estes Mas Tô arriscando aqui Deu certo Abre de volta a passagem E Já era Muito bom Muito bom Rapaz Oxi Ah, já abriu Tô embaçando Esperando abrir E aí Vamos voltar pra Fogueira do meio De Castelo de Drangreca Dá uma descansada E Se preparar pra morrer Porque o próximo chefão Vou falar pra vocês, viu Embaçado Vou até pra Majula Pupar a espada Porque Mano Agora o Miller Virar pra manha E o velho Perde a vergonha Rapaz Vixe Marola Cadê Que gracinha Não é uma chave Não é que você tá Entregar pra ela Acabamos de pegar O fragmento Não, subir não Não tem nada pra subir Só vou upar minha arma mesmo Deixar ela mais dez Espero que dê Reforçar a arma E aí Precisa de três pedaços de titanita Temos três E com mais uma placa de titanita Deixar ela mais Dez Muito forte nossa arma E aí Ela fica com 190 mais 160 Legal, hein Tudo dando certo Tô bem Tô bem resfriado Você deve ter percebido Que minha voz tá Bem diferente Hoje Sei o que é que acontece Essa garganta Que Basta um dia Eu Sei lá Falo mais do que o outro dia Aí depois O outro dia eu acordo Com a garganta toda Inflamada Toda inchada Cara Toda doendo Ó a merda Essa garganta parece que não vai Sarar nunca Mas Beleza Tem que ficar quietinho Descansar Fazer nada Não falar nada Evitar falar Pra Recuperar Mas pra gravar vídeo Vou gravar Mesmo com a garganta ruim Pra pegar nada não Depois recupera E aí Tá ali o enclausurado Chave da passagem do rei Essa é a chave Que fizemos pra papaparte Recipiente de alma Legal E Escudo mágico forte Vou usar nada Do que a gente pegou Ha ha Deixa eu ver O que eu posso Mudar na valesquinha Não tem nada Tem nada pra mudar Acho que Ah só esse anel Que eu acho que Não precisa não Deixa eu ver Um anel legal Proteção contra magia Porque o próximo chefão Solta umas magias nervosas Se pegar uma daquelas magias Meu amigo É morte na certa Seja o que Deus quiser Cadê a passagem Aqui mesmo Cabelinha de fascínio E eu vou passar correndo Essa parte Como vocês sabem Não dá pra sumorar Ninguém Também Aí é outra coisa Que vai disputar Muitas Falta de som Vixe Não treinei pro chefe Resilinha na arma E bora lá pra briga E merda Foge Pode fugir muito Se não A gente solta a magia A única dica Que eu dou É esquivar Para a esquerda Não pra direita Que é ao lado Do escudo dele Nossa Pegou Oh meu Deus Estus Estus E já vai vir Essa palha De forma Eu tenho pra matar Os pulmões Certo Calma aí Cavaleirão Não Foge São mais duas Menos um chefão De Dark Souls 2 Faleiro do espelho Derrotado Facilmente Pela Valesquinha Aí sim É vida Fiquei tenso Mas Foi até que Muito mais fácil Do que Por exemplo A Nágica Foi mais fácil Do que A Mita Foi de boa mesmo Anel de Quartos Mágico Mais dois Esse que eu precisava Mesmo Raio de Almas E três Braseirinhos De adversidade Eu acho que Até que Funcionou Esse Anel De Quartos Mágico Mais um Foi legal Ter usado E vamos voltar A usar o Anel De Pedra No lugar dele Agora Aê Valesca Essa é linda Demais Deixa eu trocar O gesto Colocar um gesto De agradecimento Todo chefe Que eu ganhar Agora eu vou Fazer esse agradecimento E Bora Quero não lembrar Disso que eu falei Agora Depois Mas beleza Flower verde E Seguindo mais em frente Nossa Em de Atocha Só pra dar um charme Ó Que charmoso Bem charmoso mesmo Chega bem no começo Do Santuário de Amana E eu termino o vídeo Por aqui Vai ficar melhor Dividido Do que se eu for Lá pra frente Já fazer tudo Que eu tenho que fazer Lá pra frente Beleza pessoal Então é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostou Se gostou mesmo Dê um joinha Dê um favorito Pra deixar tudo bonito Deixa um comentário Também E se inscreva Se não é inscrito E desculpa aí Qualquer coisa Porque minha voz Não tá muito boa Eu tô Meio gripado Tô zoado mesmo Mas é isso aí Espero que Dê tudo certo Espero que vocês tenham gostado De verdade Abraço Falou Tchau 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 Tchau